Não, os caras bateu no meu carro, agora eu fiquei muito bravo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ó, faz o seguinte. Eu cuido do carro, faço os bagulho certinho, lavo, deixo limpinho. Mano, eu tô muito puto. Não, não, mano, se acalma. Não, me acalmando, cara. Mano, eu tô de saco cheio, mano. Sempre acontecendo alguma coisa com esse carro. Não, vem ver, vem ver. Cara, bateram no meu carro. Esse vídeo já vai começar dessa forma, mano. Vou comer, ó. Daquela vez aconteceu do carro puto e aberto. Aconteceu do motor de... Meu carro tá zoado naquela primeira vez. Meu, só tá acontecendo essas coisas. O que tá acontecendo, cara? Eu vou jogar só o grosso nisso aqui. Não, chega mais, mano. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver pela... Pelo celular, mano. Mas eu vou mostrar pra vocês. Dá aqui meu celular, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Mano, ó, olha só, galera. Fui trabalhar. Fui trabalhar. E eu cheguei em casa, né? Tipo assim. Eu cheguei em casa, estacionei o carro e guardei na capa. E, beleza. Estacionei o carro na capa, guardei o carro na capa lá. Falei assim, agora eu vou sair com ele no sábado. Fui sair no sábado, olhei na porta. Mano, olha isso aqui, mano. Bem pouquinha coisa, cara. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mano. Mano, os caras... Acho que passou algum outro carro aqui trocando tinta na porta do meu carro. E não só trocou tinta, mano. Os caras amassou a porta do meu carro, filho. Ó. Tipo, caraca, velho. Bom, pessoal, eu já nem sei mais o que eu faço. Eu acho que não jogo sal grosso aqui, mano. Sei lá. Mas eu sei que são coisas do dia a dia que pode acontecer, né? Do carro ralar, do carro acontecer isso e aquilo. Mas, meu, eu fico triste porque é o seguinte. Eu fui trabalhar e o carro fica na frente da empresa. Ele não fica dentro da empresa. Porque não tem vaga lá dentro. E quando eu, tipo assim, eu não olhei na hora que eu saí da empresa. Eu só olhei quando eu estava em casa, entendeu? E realmente aconteceu de alguém, na maldade, né? Digamos que foi na maldade mesmo. Porque eu quase nem vou com o carro pra trabalhar, entendeu? E nesse dia eu falei assim, cara, eu vou com o carro trabalhar por conta de... Eu acabei de montar o carro de novo, né? Eu troquei o capu, fiz o negócio. Foi feita a pintura. Eu não fui trabalhar com o carro ainda. Eu vou trabalhar hoje. Isso aí. Meu, e quando eu chego em casa, meu carro tá a porta amassada, riscado, cara. Literalmente. Algumas pessoas vão até falar assim, ah, já, você tá muito exaltado, sei o que, tá assim. Meu, mas realmente é chateante. Eu tô meio chateado. Porque a pessoa que fez isso, ela, tipo assim, por mais que foi pouca coisa, cara, mas, tipo, pra que fazer um bagulho desse? Presta atenção, cara. A hora que você for andar com o seu carro, for sair, você vai fazer alguma coisa. Presta atenção, cara. Porque, meu, poderia ter sido pior. Pegou e pouco, amassou pouco, mas eu ainda consigo voltar. Eu mesmo ali, eu desmonto a porta ali e faço e vou voltar de novo. Mas, e se alguém que não tem essas mães tem que ficar pagando, mano, pra arrumar de novo? Cara, é muito chato. A gente que gosta de carro, a gente que cuida do carro, velho. A gente não gosta dessas coisas. E se alguém que fez isso na maldade, lá no meu serviço, que arranhou, sei lá, de propósito o carro, essas coisas assim, porque como eu, eu acabei de reformar o carro de novo, às vezes alguém, sei lá, não sei se tem inveja, alguma coisa. Se alguém fez na maldade, cara, eu desejo toda a sorte do mundo, porque realmente, tipo assim, é algo que me chateou, mas eu não vou ficar com raiva, porque, tipo assim, se a pessoa está com raiva de mim é porque eu estou fazendo as coisas certas, entendeu? Ou se a pessoa tem inveja de mim, na verdade. É senão que eu estou caminhando certo. Eu não passo ninguém pra trás, faço meus corres certinho, trabalho honestamente, e é isso, beleza? Bom, mas eu estou um pouco chateado por conta disso, né? Porque eu acabei de montar o carro de novo e me aparece um belazinho desse pra me arrumar, beleza? Bom, mas eu vou dar uma lavada no carro, o carro está sujo, né? Vou até mostrar pra vocês aqui de novo aqui, mas o carro está um bocado sujo. Olha o vidro dele lá, está sujo. Olha lá, galera, o carro está sujinho, está bem cheio de poeira, eu nem lavei o carro essa semana ainda, peguei chuva, peguei as coisas, nem tive tempo de lavar, entendeu? Então, é... Mas é isso aí, galera. Olha, cara, eu fiquei chateado mesmo com o que aconteceu. O carro estava zerado, velho. Não tinha mais nada, velho, pra fazer. Do nada, parece isso. Olha, dá pra ver certinho, mano, no sinal aqui onde pegou, ó. É que a água de chuva tampou já um pouco, a sujeira da chuva tampou um bocado. Mas eu vou tentar dar uma voltada na porta. É que o ângulo aqui não está pegando bem, cara. Mas vocês veem que até abriu um pouco, ó, a borracha que abriu um bocado também. É foda, né, cara? A gente tem as coisas, cuida e acontece uns negócios desses. É isso aí. Astroso. Só dando trabalho. Bom, galera, o bichão está bonito, está sujo, né? Nem comecei o vídeo da forma certa, né, velho? Mas o vídeo hoje era mais pra falar mesmo aí sobre o arranhado, né? Que está, que aconteceu no carro aí. Que fizeram, né, no meu carro, né? E, realmente, eu fiquei triste, cara. Fiquei triste porque o carro estava, ó, filé, mano. E agora tem que deixar filé de novo. Mas é isso, né? Quem tem, só perde quem tem, né? Como diz minha avó, né? Só perde quem tem, né? Porque quem não tem, não perde nada. Porque não tem nada pra perder. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa o likezão aí pra gente reformar o carro de novo, né? A porta lá, né? Deixa o like. Se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Tamo junto. É nóis. Está um sol aqui, velho. Meu zóio não está conseguindo nem abrir o zóio, velho. Tamo junto. É nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.